Sabe aquela expressão, quando eu cheguei aqui era tudo mato? A internet veio, mas até ela chegar no nível de eu poder ofertar um carro online, fazer uma transação online, isso deu uma distância muito grande, eu estou falando de 20 anos. Houve uma democratização e transparência dos processos de venda. Hoje você entra na autoavaliar e conta o cara que deseja. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho